Não, não faz mal não Deixa o tempo de lado que o espaço fica menor Deixa o pranto coitado rolar por coisa melhor Não fale mais do passado, enfrente o presente de frente E nunca mais vá gostar, gostar de quem nunca foi gente Não, não faz mal não, deixa quem foi me pedir perdão Não faz mal não Não, não faz mal não, deixa quem foi me pedir perdão Deixa o tempo de lado que o espaço fica menor Deixa o pranto coitado rolar por coisa melhor Não fale mais do passado, enfrente o presente de frente E nunca mais vá gostar, gostar de quem nunca foi gente Não, não faz mal não, deixa quem foi me pedir perdão 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 Não faz mal não Não, não faz mal não, deixa-me fora de vida não Não faz mal não Não, não faz mal não, deixa-me fora de vida não Não faz mal não Meu pedacinho de gente Minha boneca valente Meu brinquedo proibido Minha selvagem miragem de um sonho infinito Minha deusa mais pura Minha musa tão confusa Inexperiente, meu amor consciente Que você é só minha, meu pedacinho de gente Coisa mais linda Colorida por tantas manhãs De sol De sol Anda, meu amor Me abraça, me desgraça Minha graça E faz de mim o que você quiser O que você quiser O que você Meu pedacinho de gente Minha boneca valente Meu brinquedo proibido Minha selvagem miragem de um sonho infinito Minha deusa mais pura Minha musa tão confusa Inexperiente, meu amor consciente Que você é só minha, meu pedacinho de gente Coisa mais linda Colorida por tantas manhãs De sol De sol Anda, meu amor Me abraça, me desgraça Minha graça E faz de mim o que você quiser O que você quiser O que você Para o podero de ropa Para o podero de ropa Nasci de samba, eu vou vivendo de amor E desde menininho eu faço samba, sim senhor Samba de breca, evolução Samba de morro, exaltação E bossa nova, samba de salão Nasci de samba, eu vou vivendo de amor E desde menininho eu faço samba, sim senhor Samba de breca, evolução Samba de morro, exaltação E bossa nova, samba de salão Eu já fiz samba com formato de gente Chorei, cantei e tudo que a gente sente Nasci no asfalto, eu subi, morro Carnaval, eu quase morro Eu nasci branco, sou sambista de cor Salve o amor, tenho maria Triste ontem, hoje em dia O meu sorriso é o retrato da alegria Nasci de samba, eu vou vivendo de amor E desde menininho eu faço samba, sim senhor Samba de breca, evolução Samba de morro, exaltação E bossa nova, samba de salão Nasci de samba, eu vou vivendo de amor E desde menininho eu faço samba, sim senhor Samba de breca, evolução Samba de morro, exaltação E bossa nova, samba de salão Eu já fiz samba com formato de gente Chorei, cantei e tudo que a gente sente Nasci no asfalto, eu subi, morro Carnaval, eu quase morro Eu nasci branco, sou sambista de cor Salve o amor, tenho maria Triste ontem, hoje em dia O meu sorriso é o retrato da alegria Eu já fiz samba com formato de gente Chorei, cantei e tudo que a gente sente Nasci no asfalto, eu subi, morro Carnaval, eu quase morro Eu nasci branco, sou sambista de cor Salve o amor, tenho maria Triste ontem, hoje em dia O meu sorriso é o retrato da alegria Para o meu sorriso é o retrato da alegria Você não passa nem deixa passar Você não desce nem deixa subir Você não fica nem deixa ninguém partir Você não passa nem deixa passar Você não desce nem deixa subir Você não fica nem deixa ninguém partir Meu bem, foi um descuido da natureza Te dar tanta beleza e me dar tanta vontade Por força da idade, nada acontecer Meu bem, eu por ser tão antigo Dou um beijo amigo neste rosto de neném Você não passa nem deixa passar Você não desce nem deixa subir Você não fica nem deixa ninguém partir Você não passa nem deixa passar Você não desce nem deixa subir Você não fica nem deixa ninguém partir Meu bem, foi um descuido da natureza Te dar tanta beleza e me dar tanta vontade Por força da idade, por força da idade Nada acontecer, meu bem Eu por ser tão antigo Eu por ser tão antigo dou um beijo amigo Neste rosto de neném Você não passa nem deixa passar Você não desce nem deixa subir Você não fica nem deixa ninguém partir Você não fica nem deixa ninguém partir Você não fica nem deixa ninguém partir Você não fica nem deixa subir Se chorar me engano eu vou vivendo te querendo tanto Eu vou fingindo nessa vida embargando o canto Eu vou sorrindo disso tudo pra suavizar, suavizar Se chorar me engano me envolvendo eu vou devendo a banco Financeira que besteira se valesse tanto Eu não sofria isso tudo e sem melhorar Eu não sei dizer se a vida de um chorão dói mais Nem se quando chora ele adora e sem sofrer quer mais Com um cavaquinho, um bandolinho, um violão, um pandeiro Eu dou o tom e vamos ver quem vai chorar primeiro Essa flauta que faz falta choramingar Se chorar me engano eu vou vivendo te querendo tanto Eu vou fingindo nessa vida embargando o canto Vou sorrindo disso tudo pra suavizar, suavizar Se chorar me engano me envolvendo eu vou devendo a banco Financeira que besteira se valesse tanto Eu não sofria isso tudo e sem melhorar Com um cavaquinho, um bandolinho, um violão, um pandeiro Eu dou o tom e vamos ver quem vai chorar primeiro Essa flauta que faz falta choramingar Se chorar me engano eu vou vivendo te querendo tanto Eu vou fingindo nessa vida embargando o canto Vou sorrindo disso tudo pra suavizar, suavizar Se chorar me engano me envolvendo eu vou devendo a banco Financeira que besteira se valesse tanto Eu não sofria isso tudo e sem melhorar Eu não sei dizer se a vida de um chorão dói mais Nem se quando chora ele adora e sem sofrer quer mais Com um cavaquinho, um bandolinho, um violão, um pandeiro Eu dou o tom e vamos ver quem vai chorar primeiro Esta flauta que faz falta choramingar Se chorar me engano eu vou vivendo te querendo tanto Eu vou fingindo nessa vida embargando o canto Eu vou sorrindo disso tudo pra suavizar Babá de moça, bombucá, dos quindins de ioiô Babá de moça, bombucá, dos quindins de ioiô Pede moleque da Angola Tia Maria que trouxe Tia Maria que trouxe Tia Maria doce, ossinha Tia Maria que trouxe Tia Maria doce, ossinha Planta maluca, sertão, cheira, mato Cigarro, pigarro, é um sarro cantar Planta maluca, sertão, cheira, mato Cigarro, pigarro, é um sarro cantar Essa menina que arreganha os dentes Zumbando da gente, mas antes que caia Entra na roda com roupa da moda Levanta a saia, meu homem desmaia Entra na roda com roupa da moda Levanta a saia, meu homem desmaia Onde tá tua criança Que às vezes se espanta, se cansa e se manda Onde tá tua criança Que às vezes se espanta, se cansa e se manda E recamará, e recamará E recamará, e recamará Babá de moça, bombocados, quindim, jiu, iô 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 Pede moleque da Angola Tia Maria que trouxe 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 Planta maluca, sertão, cheira a mato Cigarro, pigarro, é um sarro cantar Planta maluca, sertão, cheira a mato Cigarro, pigarro, é um sarro cantar Essa menina que arreganha os dentes Zumbando da gente, mas antes que caia Entra na roda com roupa da moda Levanta a saia, meu homem desmaia Entra na roda com roupa da moda Levanta a saia, meu homem desmaia Onde tá tua criança que às vezes Espanta, se cansa, se manda Onde tá tua criança que às vezes Espanta, se cansa, se manda E aí, camarão 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 Aonde vou Que por mais que eu não te entenda Mas cresce o amor Que por mais que eu não te entenda E por menos que pareça Nem tão pouco o que acontece Não importa o que acontece Não importa o que carregas Ouça embaixo ou na cabeça Não importa se escorrega Se levanta e se levanta e põe a mesa E me sirva sem cansaço E respeite este meu sono E me abrace simplesmente E destrua este meu trono E destrua este meu trono E aí, camarão 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 Que por mais que a gente sofra, essa vida continua Me perdoa do seu erro, me desculpe a sua culpa Que por mais que a gente sofra, essa vida continua Aonde for, que por mais que eu não te negue, nunca mais cresce Maria, ó Maria Só pra ver se conhecia Maria Dei um pulo pra fora de sua presença Dei um furo pra dentro da consciência Percebi que ninguém sente mais a minha ausência Que ninguém sente mais quando eu me afasto, me gasto, me arrasto pra um canto vazio Não falo, não canto, não choro, nem rio Pois ninguém sabe o que Maria sabe E eu talvez me acabe nesta vida sem Maria Pois ninguém sabe o que Maria sabe E eu talvez me acabe nesta vida sem saber Maria Oh Maria Maria Oh Maria Só pra ver se conhecia Maria Maria Dei um pulo pra fora de sua presença Dei um furo pra dentro da consciência Percebi que ninguém sente mais a minha ausência Maria Que ninguém sente mais quando eu me afasto, me gasto, me arrasto pra um canto vazio Não falo, não canto, não choro, nem rio Pois ninguém sabe o que Maria sabe E eu talvez me acabe nesta vida sem Maria Pois ninguém sabe o que Maria sabe E eu talvez me acabe nesta vida sem saber Maria Maria Oh Maria Maria Oh Maria Maria Vem só, traz cada vez mais só Talvez paz de um descanso a mais Vem sim, vem pra toda essa gente Vem mais bem, mas sempre contente De amor, não sabe quem falou A flor, o tempo já murchou Quem foi que jurou? Quem nunca cumpriu Quem nunca cumpriu E partiu E partiu Vem só, traz cada vez mais só Talvez paz de um descanso a mais Vem sim, vem pra toda essa gente Vem mais bem, mas sempre contente De amor, não sabe quem falou A flor, o tempo já murchou Quem foi que jurou Quem nunca cumpriu E partiu E partiu E partiu Vem só, traz cada vez mais só Vem só, traz cada vez mais só Talvez paz de um descanso a mais Vem sim, vem pra toda essa gente Vem mais, bem, mas sempre contente De amor não sabe quem falou A flor o tempo já nurchou Quem foi que jurou? Quem nunca cumpriu e partiu E partiu Linda, te sinto mais bela E fico na espera Me sinto tão só mais E o tempo que passa Em dor maior, bem maior Linda, no que se apresenta O triste se ausenta Fez-se a alegria Corra e olhe ao céu Que o sol vem trazer Bom dia Ah, corra e olhe ao céu Que o sol vem trazer Bom dia Linda, te sinto mais bela E fico na espera Me sinto tão só mais E o tempo que passa E o tempo que passa Em dor maior, bem maior Linda, no que se apresenta O triste se ausenta Fez-se a alegria Corra e olhe ao céu Que o sol vem trazer Bom dia Ah, corra e olhe ao céu Que o sol vem trazer Bom dia Linda, no que se apresenta O triste se ausenta Fez-se a alegria Corra e olhe ao céu Que o sol vem trazer Bom dia Ah, corra e olhe ao céu Que o sol vem trazer Bom dia Ah, corra e olhe ao céu Que o sol vem trazer Bom dia Ah, corra e olhe ao céu Que o sol vem trazer Bom dia Arranca, deixa o olhar faminto O tanto pra te sustentar Mas deixe que a cabeça pense No tempo que tem pra sonhar Arranca, deixa o olhar faminto O tanto pra te sustentar Mas deixe que a cabeça pense No tempo que tem pra sonhar E disfarce-se, enrosca Me crava nas costas As garras, mulher E me aperte em teu seio O compasso no meio De um corpo qualquer Que chora quando quer Me gosta se puder Por favor, me esqueça Se a sua cabeça não sabe o que quer Por favor, me esqueça Se a sua cabeça não sabe o que quer Arranca, deixa o olhar faminto O tanto pra te sustentar Mas deixe que a cabeça pense No tempo que tem pra sonhar Arranca, deixa o olhar faminto O tanto pra te sustentar Mas deixe que a cabeça pense No tempo que tem pra sonhar E disfarce-se, enrosca Me crava nas costas As garras, mulher E me aperte em teu seio O compasso no meio De um corpo qualquer Que chora quando quer Me gosta se puder Por favor, me esqueça Se a sua cabeça não sabe o que quer Por favor, me esqueça Se a sua cabeça não sabe o que quer Quero ser feliz Construir um lar Mas o destino não quis Quero ter alguém Que me compreenda bem E que me faça um dia feliz Teremos crianças Teremos crianças Seremos carinhosos Nas horas de alegria e da dor Eu hei de ser um chefe de família exemplar Amor, amor, amor Não tem razão Ai, não tem razão Quem assim diz Quem assim diz Que o malandro não casa E que o malandro não é feliz Quero ser feliz Construir um lar Mas o destino não quis Quero ter alguém Que me compreenda bem E que me faça um dia feliz Teremos crianças Seremos carinhosos Nas horas de alegria e da dor Eu hei de ser um chefe de família exemplar Amor, amor, amor Não tem razão Ai, não tem razão Quem assim diz Quem assim diz Que o malandro não casa E que o malandro não é feliz Quero ser feliz Construir um lar Mas o destino não quis Quero ter alguém Que me compreenda bem E que me faça um dia feliz Teremos crianças Seremos carinhosos Nas horas de alegria e da dor Eu hei de ser um chefe de família exemplar Amor, amor, amor Amor, amor, amor Con Girl Isso mais hum Beijo Um Faça um e Lo Saúde A